Deputada Estadual, Fátima Nunes! Boa noite a todos! Boa noite a todas! Eu sei que é dia de alegria e aí eu queria começar essa alegria saudando daqui ao nosso presidente Lula que ontem, aliás, antes de ontem e ontem caminhou conosco na Bahia dando autorizações para mais obras de escolas, de infraestrutura de melhoria das creches e continuidade das obras que estão paralisadas e nós aqui que vamos sempre para Salvador e para Aracaju vamos receber o benefício de ter as duas BRs melhoradas a BR-110 e a 101 aqui que vai para Aracaju que vai ser toda duplicada mas eu queria também em nome dele agradecer a esse equipamento importante e como disse o nosso vereador 417 municípios existem na Bahia alguns já tem a SAMU e nesse último lote eram 35 que estavam para ser selecionados e graças ao empenho dessa equipe de saúde da secretária Lenice do nosso prefeito Mendonça estamos aqui na frente do equipamento com os profissionais contratados com os equipamentos todos prontos para funcionar e na hora que alguém precisar tomara que não precise que a gente quer saúde mas se precisar de um atendimento o equipamento está aqui à disposição e por isso mesmo eu queria lembrar um pedacinho de uma música que vai de encontro a última palavra do vereador falou aqui Dori Edson e do vereador Claudivan os dois falaram desse assunto só sabe quem sente e disseram da emoção também e a música do Lula dizia assim ó bote essa estrela no peito não tenha medo ou temor agora eu quero você vivendo e sendo a favor a favor do que é direito da decência que restou a favor de um povo nobre honesto e trabalhador é direito nesta gente querer o Heliópolis decente ter direito a esperança e uma vida cada vez mais diferente para melhor é esse o nosso sonho e é por isso que estamos aqui e é por isso que este carequinha aqui todos os dias com o carinho que ele tem por essa grande esposa que é uma grande companheira pelos seus filhos e filhas mas ele colocou no coração todos os filhos e filhas de Heliópolis para cuidar com muito carinho cuidou até agora nesse primeiro mandato mas vai cuidar ainda mais porque o povo vai querer mais outro mandato essa é a confiança do presidente Lula nesse grande companheiro Mendoza essa é a confiança do nosso governador Jerônimo Rodrigues na hora que eu estava chegando aqui eu cobrei duas coisas para ele e ele disse aqui não sei se vai dar tempo procurar para não falar muito mas ele disse aqui pode dizer peraí se acalme que eu vou cantar mais uma música para você se alegrar